Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vai ser aquele minigame que vocês tanto amam, que é tudo que eu construo aqui no Minecraft, galera Sim, como funciona esse minigame? Tudo que eu construí aqui no Minecraft eu vou tá ganhando Hoje estamos usando a A do Naruto Jedi Então eu vou dar um exemplo, cara, se eu construir aqui o Barion, eu vou tá recebendo o modo Barion Se eu construir aqui o Deus Otsutsuki, eu vou tá recebendo o Deus Otsutsuki E esse modo que eu construí, eu vou tá tirando um PVP final usando ele contra outra equipe Ou seja, é de duplas Então se você gosta desse minigame, já deixa o seu like Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando três vídeos por dia, meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos E é isso, o vídeo tá muito top E rapaziada, eu já tô aqui com a galera, mano Fala aí, mano, meu Deus, o que é isso, velho? Eu sou o crazy do outro multiverso lá, cara Meu Deus, levanta, olha pra cima Meu Você não sabe o que a sua skin tem, se você olhar pra cima? Ah, é coisa de outro universo, multiverso É outro universo, né? Você é o universo dos otários, né, velho? Nada a ver, cara, nada a ver Não, calma, antes de tudo, meu Deus, tem... Cara, tem um estagiário aqui, um novato, velho Quem é você, mano? Belas palavras, menino, mas... É, o Jack sabe falar bem, é isso aí E também tem o Paulo Mano, como vocês sabem, vai ser de dupla, só que a dupla é decidida no PVP, galera Então, como vai ser? Aqui tem aqui, ó Um, dois, um, dois, um, dois, tá ligado? Então, tipo, se eu pegar um e o Paulo pegar um, vai ser eu contra o Paulo pra ver quem vai primeiro, beleza? E o dois contra o dois Bom, eu vou primeiro Deixa eu ver, eu sou um Então, quem vai tirar... quem pegar um, vai tirar PVP comigo Qual você é, Paulo? Dois Beleza, quem vai lá, Matosinho? Vai lá, Jack, você é o primeiro É o Jake, velho É Jack Vai, Jake Vai, Jake Vai, cara Vai, Jake Aperta esse botão aqui, Jake O estagiário tá doido Eita, bicho Meu Deus, estagiário, qual você pegou? Tá, então, vai comigo Tudo no seu tempo Deixa eu ver O que você pegou, Jack? Eu peguei um Então vai ser eu contra você Então é isso, vem Vem pro clube da luta Já, já, eu contra você, velho Bom, Jake A gente vai ter que tirar o PVP Pra ver quem vai ser o primeiro ali a pegar a dupla, tá ligado? Então, é isso, velho Um, dois, três e valendo Não sei se você tá pronto, mas eu tô muito pronto, velho Tô muito pronto, velho Vamos aí, Jakezão Meu Deus Eita, Jake O que é isso, cara? Meu Deus Meu Deus, Jake Meu Meu Deus Nossa 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 senhora E aí, Jakezinho Você não morre, não, cara? Nossa senhora, velho Nossa, ele até sumiu da minha visão Aí Caramba Vem Então, né, galera Quase Quase deu pro Jake, mano Agora eu e o Paulo Agora eu e o Paulo Agora eu e o Paulo Quando você quiser, Paulo Três Dois Um Então vem, cara Pode vir Eu acho que vai dar o Mateuzinho, hein, Paulo Cara, eu acordei agora Tô morrendo de sono Ah, vai, mano Você é o Homem-Aranha, cara Você vai perder seu Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha lá do multiverso Você é o Homem-Aranha no multiverso da loucura, né, mano? Só se for, velho Eu entendi a referência É o Crazy, cara Não, não Isso aí é tudo menos eu, cara Ah, que não, cara Não, não, não Isso aí é tudo menos eu Ah Pronto Quase deu, Paulo Quase deu Uns 90 hits e você matava Paulo, você é o último E o Paulo ainda tem o Nick bugado, mano Hoje é o dia dos bugs, galera É o dia dos bugs Beleza, então vamos lá Então Quem eu peguei Peguei O Mateuzinho Então Mateuzinho, aí você Boa, boa De novo Ah, então é isso, então É É eu e o Mateuzinho É os dois Spider-Man Contra os caras aí Cara, não tinha nem o porquê Todo mundo tirou a PVP Era só o primeiro tirou a PVP É mesmo, né? É mesmo Mas então, rapaziada Agora é a hora da gente se separar E fazer o desenho Então Tenham muita sorte Porque vocês vão precisar Bom, Mateuzinho Eu já até sei o que eu vou fazer, mano Eu tô pensando em fazer Um modo Deus Otsutsuki E você, velho? Cara Eu vou tentar fazer o modo da Kaguya Ah, dois Otsutsuki, então, né? Mateuzinho Já pode falar aí Valendo, velho Tá, calma aí Deixa eu ver Ah, eu peraí que eu escolhi errado Calma Aqui Pode começar? Aí, pode Tá valendo Tá, pronto Tá contando oito minutos já, cara Oito minutos? Tá contando oito minutos? Ah, eu vi ali no chat Beleza Eu vou tentar fazer esse modo aqui Nossa, cara É difícil, velho Nossa, é muito difícil, mano Não sei se oito minutos dá pra fazer muita coisa, mano Dá Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Meu Deus Eu vou ter que tirar Mano, eu vou ter que tirar meus efeitos Barra Efect Clear Crazy Calma aí Barra Efect Clear Meu Deus Eu não Efect Sim, cara Barra Efect Ai Crazy Clear Pronto Meu Deus Meu Deus Beleza Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um boneco do Minecraft Normalmente o peitoral dele são oito, né? Ah É, costumam ser sempre oito mesmo Ah, então tá safe Então Eu vou fazer uns detalhes de Ai, velho Tem que ser Não adianta Isso foi um chute Tá justo É Mano Ah, cara Só que tem que fazer tudo certinho Esse é o maior problema, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar fazer só o olho Ah Pode ser uma boa também Deixa eu ver aqui Ah Ele tem uns gominhos, tá ligado? Meu Deus, mano Ele tem uns gominhos aqui, Matheusinho Você vai ver que os gominhos aqui Ele é sarado, mano É, creio Boa sorte, cara Porque Ah Não Não dá pra fazer easy Eu acho Tá Positividade Eu acho que isso aqui era pra ser uns gominhos, cara Beleza Tá Eu acho que isso aqui Bom É Eu acho que dá pra ser um gominho ainda Se eu pegar e fazer assim, ó Eu não sei Essa Eu estou perdido Não, não fala que você tá perdido, Matheusinho Pelo amor de Deus Ah Tem alguma cor de lasa aqui? Nossa Um lasa bem fraquinha Ah Fiz um gominho, Matheusinho Caraca Foi muito difícil fazer esse gominho Eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo Mano Mano Foi muito difícil, velho Calma Aqui assim Ah Mano Meu Deus, seu torto Nossa, Matheus Eu não achando nem meus itens ainda Pra começar Beleza Beleza Mano, tá muito torto o meu gominho Tá É porque Beleza Eu completo aqui E aqui assim Aí faz aqui dois Aqui dois Eu vou fazer o rosto do meu boneco Aí eu vou fazer o bagulho da caguia É isso E o meu Ah Agora eu fechei um gominho Matheusinho, pelo amor de Deus Eu falo o tempo Cara, são cinco e treze Já passou tudo isso? Uhum Mentira Eu tô falando? Nossa O tempo que a gente perdeu aqui Sei lá Ah Cara Tá, tá bom, tá bom Eu vou fazer Se eu conseguir fazer pelo menos o rosto, mano Vai fechar muito da hora, tá ligado? Vou fazer pelo menos o rosto Só que Mano, o tenso é esse bloco, véi Esse aqui é o tenso, mano Beleza Eu vou dar uma trajardada aqui Eu vou ter que dar muita trajardada Eu vou ter que dar muita trajardada, véi Não tá ligado Tá, tem que ver como é o olho desse miserável, véi Ah, nem a pau que ficou assim Vai ficar assim Por quê? Não me importa Tá Errou o gominho? Não Errei o rosto Dois Três Quatro Tá, eu tenho que ver como é o olho desse miserável Mano, o olho desse miserável é muito difícil, tá ligado? Nossa, Crazy Quatro minutos, cara Quatro minutos? Eu acho que dá tempo, mano Beleza Nossa, mano Eu não vou conseguir fazer esse elo, eu acho É que eu tô tentando fazer o olho realismo, tá ligado? Ah, cara Aí, não vai dar não Nossa, ficou muito feio Aí, ficou Ah, fechou da hora agora Só que ficou com três Ao invés de dois Cara, eu vou imitar o olho do Miranha Não ligo Não ligo Vou imitar o olho do Miranha Calma Os caras vão falar que esse daqui é o Miranha Nossa, velho Por que eu fui escolher um bicho tão difícil pra fazer, mano? Nossa, eu fui escolher um bicho muito difícil, velho Meu Deus, Matheusinho Tá Pega isso aqui Ah, ficou da hora o olho, mano Não ficou zoado, não Ficou da hora o olho Tá, a cabeça dele é como? Então, o pior é que a cabeça dele tem um círculo, tá ligado? Do meu bicho Eu vou começar a fazer daqui Tem um círculo Esse é o maior problema Olhando bem, o meu parece o Homem-Aranha também Beleza Agora eu tenho que fazer esse terceiro olho Como é que faz isso, gente? Tá, eu tô fazendo o círculo, mano Ah É Mano Eu tô fazendo como pixel art Não vai dar tempo de eu terminar Atrás eu vou fazer muito cagado Nossa, dois minutos Dois minutos? Uhum Eu vou fazer muito cagado atrás, né? Tá, eu sei que ele tem um bagulho azul Eu acho na cabeça, deixa eu ver Tem não Me... Cara, eu imagino como é que tá, velho Não imagino, Matheusinho Mano, tá muito feio Tá muito feio O meu também tá ruim Cara, o meu tá bom Mano, eu vou tomar um pau, Matheusinho Nossa Não, mas ele também não vai conseguir Eu acho que ele também deve estar bem ruim pra gente, cara A gente não deve ser o único Meu Deus, velho Um, dois, três, quatro Mano, o meu não vai estar terminado Vai ter esse certo problema, mano Vai estar parecendo um joão bobo de posto de gasolina, velho Mano, tá muito... Nossa, velho Calma, né? Tá Meu Deus, crazy O que é isso? O que é isso? Eu achei... Eu fiz aquele personagem do... Da Marvel, mano Eu tenho certeza, velho Que ele parece algum personagem da Marvel Mano Matheusinho, já deu tempo? Não, um minuto e dez, cara Um minuto... Esse é meu modo cagulha É isso Nossa, velho Já que tem um minuto aqui Eu vou tentar fazer até a jaquetinha dele aqui, ó Mano, eu vou fazer uns bagulhos bem cagados Tá ligado? Como só falta um minuto Um minuto certinho, cara Nossa, velho Mano, o bagulho ficou muito feio, mano Não, é que você não imagina O nível de feiura Caramba, pessoal Mano, tá muito cagado, velho Mano, eu espero que o DLC que é o pior Tem problema, tu ouvir 30 segundos Meu Deus, mano É isso O que você achou aqui? Mano Vou até usar uma poção de visão noturno Só pra enxergar melhor o meu modo Mano, olha Sabe aí De 18 segundos Mano, o bagulho tá muito feio, Matheusinho Você não tem noção, mano É, acabou Show de horrores, mano 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Meu Deus, Matheusinho Vamos juntar as calmas, mano Vamos juntar as calmas Meu Deus, velho Cara Ah, nem a pau, mano Sério, Paulo O que? Put... Nossa, mano O que? Caraca, velho Tá terminando de colocar o... Tá um lixo, velho Nossa Sério? O nosso tá tão bom assim? Nossa, tá muito ruim o desenho deles, Matheusinho Não, eu quero ver o que ele Não, por que você tá construindo aí, Jake? Você vai ser logo eliminado Sabe, eu comecei Eu fiz, tava fazendo Aí chegou na parte, mano Eu tive que começar tudo de novo Beleza Matheusinho Encosta aqui, Matheusinho Vem aqui Vem aqui, Matheusinho Nossa, o desenho desse cara tá muito ruim, velho Não, mentira É, mentira Esse aqui é o... Não, primeiro eu vou dar nota... Primeiro eu vou dar nota pro do Paulo Paulo, mentira, mano Seu desenho não tá ruim, não Tá muito bom, velho Falei zoando Tá um... Melhece um sete, velho Ô, louco É, vai Um seis Sete... Não, sete e meio, Paulo Sete e meio Agora, isso daqui é uma... É o que? Um negócio do Sonic, é? É um alvo? É um alvo? Não Não, isso daqui é... Vocês não sabem apreciar arte Isso daqui, ó Até o Leonardo da... É só bonito, cara Que que é isso? Vocês não sabem apreciar Não, mas que que é isso? Nem você sabe o que é? Então Que que é isso, Jake? Explique-se Ah, é o Morotsutsuki Ó, é de... Ah, é um... É um Rinnegan Só que eu não consegui terminar, cara Foi, não Ah, então você fez o Rinnegan amarelo O dourado, no caso, né? Dourado, tá O do Paulo ganhou sete, mano Se o por fato de ele tá parecendo uma rosquinha Ou tá parecendo... É... Esmeralda do caos do... Do Sonic Um pneu no trator, tá ligado, mano? Parece tudo menos isso que você tem que tá fazendo É, parece... É um três, cara É um três pela tentativa Porque você é novato E porque você tá meio lagado também, velho Vai Porque se não fosse isso, mano Não, se não fosse isso, velho Agora vocês vão apreciar a profissionalidade Não, agora vocês vão conhecer Aí, rapaziada Apreciem o deus Otsutsuki Nossa Meu Deus Não, só vale a frente Só vale a frente, meu Onde tá o rosto dele? Aqui, ó Olha aqui o olho aqui, tá ligado? O negócio na cabeça É o deus Otsutsuki Ah, tá Olha aqui, ó Olha o peitoral dele aqui, ó Maromba, velho Ele fez o projetinho Esse aí tá merecendo um belo cinco, cara Mudou a atenção Ô, e o meu aí, mano? E o meu? Jake, tem que dar a nota também, Jake Ah, tá Mano, ele tomou duas testões Olha, eu que manjo um pouco de construção Eu vou falar porque é um cinco Não tá feio Dá pra saber qual dos outros Otsutsuki Mas eu acho que você deveria ter mesclado mais o branco, cara Eu tenho certeza Eu dei nota assim Ter usado mais um branco mais escuro Pô, você deveria ter dado um preto aqui Mas o que é isso aqui, meu? É um povo É um povo Calma, calma Sem julgamento Calma aí, calma aí Vou explicar meu desenho Aqui, ó Olha pra mim E olha pro desenho Tá igualzinho Ele se fez vermelho, meu Deus Tô vendo É igualzinho Mas vamos ser sinceros Se for Se for olhar assim Se for olhar desse jeito assim, ó Até que tá parecido, mano Se for olhar como skin Não tem como fazer um bagulho HD, né, cara? Pô Tá figo DJ, cala a boca Dá pra saber que é o Dá pra saber que é o Dá pra saber que é o Sharingan da Kaguya aqui, mas, mano É o Hine e o Sharingan, velho É, não tem ideia, mas Cara, eu não achei nenhuma cor Aparece tudo um lilás, cara A gente precisa das notas aí, rapaziada O Belo é o 4, vai Inveja E anota aí o lagadinho Ah, falou o cara que fez um pneu de trator Tá, galera Vocês tão brigando Então sabe de onde vai ser bom pra brigar? Na hora do PVP, mano Então é isso Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê Um Deus Otsutsu que surgiu, mano Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê E aí, Matheusinho, você tá pronta aí com o seu modo da Kaguya? Cara, tô mais que preparado Cara, a gente perdeu no desenho Isso é óbvio, não vou ser clubista A gente perdeu no desenho O desenho do Paulo A gente perdeu pelo desenho do Paulo, tá? Porque o pneu ali, o cano aflada O trator ali nem conta Aqui dali não era nem Pneu Matheusinho, sabe o que aquilo parecia? O que? Uma esmeralda do caos do Sonic, véi Pneu com água de salsicha Não parecia, Paulo Uma esmeralda do caos do Sonic? Olha lá, olha lá Mano, ô Jake Você acha que você aguenta, Jake? Tem um Deus Otsutsuki na sua frente Tem um Mano, tem um Tipo, outro Deus aqui Que é a Kaguya Eu até engasgo aqui pra falar Tem, mano Um modo Jubi Beleza Que é Mano, o Jinchuriki das 10 caudas E você tá de Genkai Genkai É, Jake Me deixou na mão, Jake É isso É isso, pneu É isso, pneu Vamos lá Um Dois Três E bala na chincha Vamos separar Ah Já veio pra mim Já comeu o Jake Beleza Nossa O modo do Paulo Acho que é mais forte do que o meu, véi Já comeu o Jake, já? Nossa Ô, Paulo O modo do Paulo Acho que é mais forte do que o meu Eu já tô só sendo De vida Nossa, que combo Beleza Tô com sua senha Nossa, esse modo dele tanca demais, né? Eu vou ter que entrar hardal Tem regen? Ah Modo pneu Nossa Nossa senhora Lógico É o Giros Olha isso Oxi Oxi O que? Olha isso Meu Deus Meu Deus Acho que era tipo um hack ali O hack do lag Meu Deus Que que isso? Cadê ele? Cadê ele? Vai lá, Matheusinho Pode eu ficar só olhando aqui, véi Pode vir, mano Pode vir, Jake Olha lá Meu Deus, Jake Meu Deus, Jake Meu Deus, Jake Deixa eu ir, Matheusinho Deixa eu ir, Matheusinho Jake, vai Vai, vai, vai Vem cá, vem cá Venha pro clube da luta, Jake Meu Deus O modo dele ainda plana, véi Tá? E ele tá atacando bastante, cara Nossa, não Ele atacou mais que o Paulo, mano É por conta do regen, meu Deus Aham Ele bugou a companhia minha Me dá um hit aqui, Jake Só pra mim ver quanto você tá de vida 80 de vida Bom saber que você tá com 80 de vida, Jake Nossa Se ele tiver regen aqui, vai ser horrível, mano Nossa, ele deve ter regen Ele tem regen, ele tem regen Olha lá, ele fica tangível Mano, ele gira muito aleatório Pra lutar contra o Jake É só ficar parado Ele gira aleatório, mano Olha lá Ele gira assim em direção Nossa, mas esse bagulho intangível dele é ridículo, mano Beleza? Ele não dá dano, mas ele não morre Ele tá com 65 Ele vai morrer agora Meu pai Nossa Meu pai Agora ele morre Já, já Até mede Ah, GG, GG Mano, isso daí O Jake, é porque é difícil lutar contra o... É difícil o Jake lutar contra a gente Ele lutou contra o deus Otsutsuki Ele lutou contra o deus Akaguya Ele lutou contra o lag E com o robô que tá na caseira Não tem um robô aí na sua casa não, Jake? Não É, o super choque tá do lado dele Tá dando um choque Você tá em choque, Jake? Não, Jake Tá bom É a primeira vez que o Jake apareceu O que você tem pra falar aí, Jake? Eu sou bravo Doar a minha obra de arte, cara Que obra de arte? Eu sou bravo Aí Mano, aquilo dali era tudo Menos um renegando orado, cara Você pode falar que aquilo era um pneu Você pode falar que era uma esmeralda do caos do Sonic Você pode falar que era uma... Tipo, uma rosquinha Você pode falar que era... Sei lá, a roda de um trator Mas, mano Não era um renegando, velho É, exatamente Mano, eu ia terminar ainda, cara Se terminasse você Eu ia falar Caraca, que obra linda Você ia fazer até um quadro E você sabe o que eu falo pra você, mano? Não deu tempo, né? Depois... Não, tipo Não deu tempo, né? Quase deu Não Eu fico triste com uma notícia dessas Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, fica no botão de gostei Que você me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Tô fazendo três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde E seis horas da noite No vídeo tem, rapaziada Flores aí pra vocês Um ótimo ano novo Valeu, falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti